A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 O que interessa é o número Números Já descontra-me O que interessa a polícia É que nunca haverá policiamento de proximidade Nem nunca vai haver Há comandantes de pessoas Que não deixam o militar E de tomar um café ao posto Tomar um café ao posto Não se pode Não se pode ir à casa do bem ao posto Tem que andar oito horas na rua Não se pode ir a um café Tomar café Então isso não é policiamento de proximidade Falar com as pessoas no café Saber quais são os problemas Será que não é isso? Pergunto eu Se alguém me soube a responder Eu agradeço Eu também quero dar-lhes parabéns Pela sua coragem Que acho que é louvada E tudo o que eu sei Foi condenado por convicção Não é isso assim? Eu acredito que sim Porque ainda hoje Ninguém me disse um número Ou a linha E um artigo que eu tivesse falhado Esses casos na GLR Já são recorrentes E porquê que ainda não foram resolvidos Até hoje Por os próprios tribunais Visto que não há uma figura jurídica Mas unicamente Algo que o juiz Nem sequer existe no Código Penal Ou no Processo Penal Como é que se continua a condenar homens Por esse motivo? Eu não sou a pessoa certa Para responder a essa pergunta Eu podia estar aqui a devigar muito E podia não ser a razão dessa pessoa Porque eu não julgo ninguém Eu julgo que sou o primeiro patamar Na rua Julgar alguém E eu é que faço a justiça Na primeira pessoa Tal e qual como os meus camaradas todos E tal aqui como o Paulo Revinhos disse A gente tem que decidir em segundos Eu se pudesse estar Sete anos numa cadeira À espera de ser julgado E à espera para julgar alguém Iria ser muito mais fácil Obrigado Queria só felicitar o colaborador que teve Ao escrever um livro Já obtive a oportunidade de ver E queria Gostou? Gostei Gostou Qual foi a parte mais que gostou? Gostei de todas Da descrição Gostei Gostei Fundamente Gostava de saber o seguinte Não percebi bem Da leitura O processo interno Dentro da sua instituição Que decorreu O processo de averiguações Penso que eu Fui independente Do processo Do Ministério Público Penso que sim E qual foi Se existiu esse processo de averiguações Interno Dentro da sua instituição Qual foi a decisão final? Porque isso eu não percebi muito bem Obrigada Obrigado Para descobrir muita coisa Uma delas Foi que eu tinha tido Mais de 1200 pessoas Que nem eu próprio sabia Que a gente não trabalha A fazer números E uma cruzinha no calendário E dizer Olha hoje prendi Mas ali que o Bruno Chega ao ponto de prender 21 pessoas um dia Lembras-te? Não falava assim E então E então É por dizer Eu ainda não sei Qual foi a conclusão Se calhar É muito em breve Vou saber E depois Os meios de comunicação social Também estão mortinhos para saber E toda a gente vai ficar a saber Eu espero que não Há Há E isso eu sei que há Uma vontade do IGAI De nos expulsar da GNR De haver separação de serviço Eu poderia dizer isto? Obrigado Então Vamos agora esperar Talvez Agora vem um ministro novo E tudo Vamos a ver Vamos a ver E aí E aí E aí